Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Onda Oeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Hoje é sábado e você já sabe que sábado é o nosso encontro do programa Mulheres. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós temos a segunda parte da entrevista com a professora Dersi, que esteve aqui a semana passada. Por quê? Porque amanhã, domingo, nós temos a prova do Enem desse ano. E a gente sabe que hoje em dia a prova do Enem tem um peso diferente para os alunos, né? E ela, professora de português, acostumada a treinar essa galerinha toda para fazer a tão temida redação. Então, a partir de agora, ela vai contar tudo para a gente. Se liga, esse é o programa Mulheres, começando para você. Dersi, qual é a importância da prova do Enem hoje em dia? Qual é o leque de opções que ela traz para os alunos? A prova do Enem, para mim, foi um processo de democratização da educação, né? Todo mundo fala universalização, mas para mim foi democratização. Porque muitos alunos, a gente vive num país muito desigual, então muita gente não chegava ao ensino, já não chega, né? Ao ensino superior. Então, ele abriu um leque muito grande de oportunidades para esses alunos, né? Então, as cotas são muito importantes nesse processo, tá? Tem gente que fala mal das cotas, mas elas são parte do processo muito importante. Elas não devem ser deixadas de lado. Porque a escola não é igual, né? Uma escola pública para uma escola particular é muito diferente. A gente tem um número reduzido de alunos na escola pública, é um contingente bem maior de alunos. Então, é complexo você trabalhar tudo, né? Então, tinha que haver uma universalização realmente da educação, tá? Para isso acontecer, mas não funciona do jeito que está. Então, é preciso. E ele foi para mim, porque eu não tive isso, eu tive que prestar vestibular. Então, eu acho que os alunos têm que enxergar, não pode deixar ele acabar. E eles têm que enxergar ele como uma porta de oportunidades para as minorias. Qual a diferença desse formato da prova do Enem para os vestibulares e provas que nós estamos acostumados a conhecer? Na escola particular, eu trabalho bastante isso. Nós trabalhamos, né? Os professores trabalham. É o que eu acho que tem que acontecer. Quando eu te falo do processo de universalização da educação, é que a gente tem que deixar bem claro para os alunos que o Enem é a única forma de a gente superar essas desigualdades com as minorias, né? Então, eu acho que tem muitos alunos que sabem, sim. E desde o nono ano, eles trabalham como treineiros. Até hoje, até o segundo ano, é treineiro. Você não passa em uma faculdade se você não tiver o ensino médio completo. Antigamente, isso era possível. Hoje, não é possível. Você tem que completar o ensino médio, tá? Então, antigamente, até porque descobriram que os alunos que passavam não estavam prontos, né? Então, as faculdades tiveram muitos problemas com isso. Então, eu acho que a maioria dos alunos sabem, sim, a importância do Enem, sabe? Eu só acho que, às vezes, eles não são levados a pensar que eles podem mudar a situação deles, sabe? Então, a gente tem que trabalhar bastante isso. Que a educação é a única saída que a gente tem para sair das desigualdades. Como é estruturada a prova do Enem? O Enem, ele é uma prova multidisciplinar, né? Você, a gente até fala dessa palavra, multidisciplinar é quando a gente junta várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, com uma questão de literatura, como, por exemplo, a psicologia de um vencido, Augusto dos Anjos, eu posso trabalhar física, eu posso trabalhar química, eu posso trabalhar português, eu posso trabalhar literatura. Então, ela é uma prova que engloba muita coisa. Agora, o vestibular comum, você faz ele para uma única universidade, né? Enquanto o Enem, você faz para várias oportunidades, são muito maiores. Então, os alunos têm que ter isso em mente. O gasto que a gente tinha, eu conto para eles, assim, que o Enem começou em 1998, só como uma forma de averiguar como que o ensino médio brasileiro estava. A partir de 2009, ele virou uma prova de seleção, né? Então, não tem muitos anos que ele está aí. Mas, eu acho que os alunos têm que prestar bastante atenção, não deixar, lutar para ele não acabar. E os professores também deveriam fazer muito isso, sabe? Trabalhar demais com os alunos, tem muito debate, muita discussão. Tirando a redação, né? Que a gente já sabe que vale mais pontos. Todas as outras questões têm a mesma pontuação? Não. Existe uma coisa chamada TRI, a teoria de resposta ao item. Então, normalmente, às vezes, um aluno que fez a prova e tem uma nota alta, ele aceitou, por exemplo, só as questões difíceis. Mas, ele fez 40 questões difíceis e acertou tantas fáceis. E, às vezes, teve um aluno que acertou 45 fáceis, né? O aluno que acertou as fáceis tem mais probabilidade de ter nota melhor do que o outro aluno, tá? Por quê? Na teoria de resposta ao item, existe uma régua, o Enem tem uma régua. Então, coloca lá, a sua prova passa no computador, né? A análise dela é feita no computador. E dá-se a entender que, quando você faz uma questão difícil, você pode ter chutado. Entendeu? E, então, uma questão fácil, não tem como você ter chutado. E as provas são muito bem elaboradas. O professor que elabora, ele tem que deixar o nível da questão que é feita. Então, ela é passada numa banca para ver se o nível realmente é fácil. Porque, às vezes, o que é fácil para mim, não é fácil para o outro professor. Então, chega numa análise para colocar aquilo como fácil, como médio e como difícil. Então, a régua fica no médio, que são 500 pontos. E, depois, a gente analisa para baixo ou para cima. É isso aí, pessoal. O programa Mulheres sempre trazendo para você entrevistas interessantíssimas. E, agora, chegou aquela hora da gente soltar música para vocês. Nós voltamos já. De volta com o nosso programa Mulheres. E, hoje, recebendo a professora de português aqui, Dersi. Ela sabe tudo de português. E, amanhã, é prova do Enem. Então, nós trouxemos ela para dar aquelas dicas para todos vocês. Muito se fala da redação da prova do Enem. Por que ela é tão importante? A redação do Enem, ela analisa todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Por isso que ela até fala, uma das falas dela é essa. Para você desenvolver um tema, tratando, usando todas as áreas do conhecimento que você tem, de conhecimento adquirido ao longo da sua formação. Então, ela é uma prova que analisa a gramática. Ela analisa as outras áreas de conhecimento. E ela é uma prova que te coloca dentro da faculdade. Sem ela, não adianta eu fechar uma prova de matemática. Ou uma prova de ciências da natureza. E não, se eu não passar em redação, não passe em nada. Então, ela ou me coloca ou me tira da faculdade. Ler bastante ajuda a escrever bem? Ou, na verdade, escrever bem, você tem que escrever bastante? Eu acho que a leitura é fundamental para você... Por exemplo, na redação, ela é fundamental para você saber argumentar. Então, ela é realmente uma coisa fundamental. O problema hoje são as novas tecnologias. Os meninos usam muito celular e escrevem pouco. E a escrita é fruto de desempenho. Então, a gente tem que realmente escrever para a gente escrever bem. A gente percebe que, antigamente, o material era todo passado ao quadro. Então, os erros nossos, da turma mais antiga, é menos comum a gente errar do que os meninos hoje. Essas novas tecnologias, eles comunicam em emojis, eles comunicam em uma linguagem... Eles, às vezes, usam a linguagem reduzida, que é o internetês, mas, às vezes, torna essa palavra maior também. Que, quando você quer colocar um som, você quer colocar um acento, você coloca um H na palavra. Então, geralmente, a gente estica mais a palavra. Mas, eu percebo e ainda cobro cópia de palavras erradas que eu vejo na redação, porque eu acho que existe um filtro. E, nesse filtro, nós somos frutos do meio que a gente vive. Então, se a gente fala mais, a gente escreve menos. Se a gente escreve mais, tem menos probabilidade de errar na escrita. Então, como hoje os materiais vêm quase todos prontos em apostilas, os meninos escrevem muito pouco. Por isso que eu acho que o ditado não pode sair lá no ensino. Eu acho que ele tem que ir até o ensino fundamental 2, para ver realmente o nível que o aluno está. Os erros têm que ser apontados para os alunos. Eles têm que saber realmente o que eles erraram. E o professor tem que trabalhar em cima dessa resposta. E o aluno que está pronto é aquele que tira dúvida. E dúvida vai surgir. Então, você tem muito tempo para tirar essas dúvidas. E me conta uma coisa. Na prova do Enem, é importante ter um vocabulário extenso? Ou é mais importante, hoje em dia, você conseguir e fazer com que o aluno organize as ideias dele? Hoje, ela vale mais na organização da ideia. Hoje, ela vale mais no conhecimento, na argumentação. Porque você... Antigamente, a gente fazia uma redação de acordo com o que o professor queria. A gente olhava muito na cara dele e falava assim, Ah, esse professor, ele segue essa linha. Então, eu vou fazer a redação nessa linha. Hoje, não. Hoje, eu crio um texto. Na minha introdução, eu deixo claro o que eu vou falar, que é a tese. Então, tem um tema, eu defendo esse tema, ou positiva ou negativamente. E vou... Deixo na introdução dois argumentos, que serão feitos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E o que vale é o que eu vou colocar dentro desse desenvolvimento 1 e 2. Então, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo, o problema que eu apresentei. Que é o argumento 1 e 2, ou problema 1, problema 2, que já é apresentado na introdução. Agora, o vocabulário, antigamente, a gente tinha que apresentar 10 palavras de dicionário numa redação. Era só isso. Então, a gente só soltava, sabe, ideias. Ia soltando ideias. A gente nem sabia o que era parágrafo. Mudar de parágrafo não é mudar de assunto. É você colocar um novo assunto naquele tema que você está trabalhando. E antigamente, não. A gente ia só despejando. Hoje, não. Hoje, a gente trabalha de forma diferente. Isso. E você, uma professora há tanto tempo, né? Qual é a maior dificuldade que você observa nos seus alunos hoje? Acho que grande maioria deles acham que pode deixar para o terceiro ano. E isso não resolve. O terceiro ano, realmente, a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente estudou ao longo da vida, principalmente no ensino médio. Então, o aluno que quer sair bem no Enem é a vida toda. Então, por isso que acho que, às vezes, tinha que ter uma conscientização de que é a vida toda que você prepara para o Enem. E o aluno que tem algum desejo, no primeiro ano do ensino médio, já é um bom caminho. E ele não ficar preso só à escola, porque a escola não vai dar conta disso. Então, é ir para o YouTube, assistir algumas aulas, mas prestar atenção às aulas de quem. Porque vende-se muita coisa falsa por ali também, muita ideia falsa por ali também. Então, procurar professores renomados de cursinhos e correr atrás, leitura, tiver dúvida, tirar dúvida. Porque a gente está lá, nós somos professores para isso. Enquanto a gente está no ensino médio, a gente está ali realmente para te ajudar, para te dar dúvida. Realmente. Porque a hora que você chega na faculdade, o caminho é seu. Então, é você com você mesmo. E enquanto a gente está no ensino médio, é diferente. Terci, me fala uma coisa. Quais são os erros mais comuns dos alunos na fase da preparação para a prova do Enem? Acho que a grande maioria deles acham que pode deixar para o terceiro ano. E isso não resolve. O terceiro ano, realmente a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente estudou ao longo da vida, principalmente no ensino médio. Então, o aluno que quer sair bem no Enem é a vida toda. Então, por isso que acho que às vezes tinha que ter uma conscientização de que é a vida toda que você prepara para o Enem. E o aluno que tem algum desejo, no primeiro ano do ensino médio, já é um bom caminho. E ele não ficar preso só à escola, porque a escola não vai dar conta disso. Então, é ir para o YouTube, assistir algumas aulas, mas prestar atenção às aulas de quem. Porque vende-se muita coisa falsa por ali também, muita ideia falsa por ali também. Então, procurar professores renomados de cursinhos. E correr atrás, leitura, tiver dúvida, tirar dúvida. Porque a gente está lá, nós somos professores para isso. Enquanto a gente está no ensino médio, a gente está ali realmente para te ajudar, para tirar dúvida. Realmente. Porque a hora que você chega na faculdade, o caminho é seu. Então, é você com você mesmo. E enquanto a gente está no ensino médio, é diferente. Agora, fala a verdade. Ler resuminho antes da prova adianta? Eu acho que não. Às vezes pode clarear alguma coisa. Eu falo para os meninos assim, tem uma cadernetinha para anotar algumas coisas. Aí, se você tem um conhecimento e volta nessa cadernetinha para dar uma olhada, aí sim, ativa. Eu acho que ativa o conhecimento. Mas eu acho que pode dar um branco se você não tiver buscado o conhecimento. E qual é a maneira correta de se preparar? Para o Enem é estudar. Gente, o segredo é você estudar. Não tem outra fórmula pronta. Não existe uma fórmula pronta para isso, tá? E são todas as matérias, porque o Enem é uma prova que vai usar todas as matérias. Como a gente falou, tem uma régua. Você é medido por essa régua. Que maravilha, pessoal. Eu adoro estar aqui no sábado de manhã, sempre bem acompanhada. Obviamente que primeiro de vocês e das minhas convidadas também maravilhosas. E agora, a gente já sabe, chegou aquela horinha da gente curtir mais uma musicão, né? Programa Mulheres de volta para vocês. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora de português maravilhosa. Ela se chama Dersi e é super conhecida aqui na cidade de Piuí. Sempre em muito boa companhia dos nossos ouvintes maravilhosos e das nossas convidadas também. E agora, como nós temos aqui a professora de português, a que sabe tudo da prova do Enem e da redação, nós queremos fazer uma parte mais direcionada para a redação do Enem. Tudo bem? A redação, ela precisa ter título? No Enem, a redação não tem título. E nos outros vestibulares, você tem que ficar atento ao comando de prova. Eu brinco com as meninas assim, desobedeça pai e mãe, mas não desobedeça comando de prova. Então, nos outros vestibulares, eu tenho que olhar as orientações que são dadas no edital. Agora, o Enem não precisa ter título. Existe um mínimo de linhas que seja aceitável à redação da prova do Enem? Para mim, um aluno que escreve bem, que argumenta bem, ele tem que ter um texto pelo menos entre 21 e 23 linhas. A redação do Enem tem quatro parágrafos, viu, gente? Um de introdução, que você apresenta a tese. Nessa tese, você pega a temática e posiciona nessa temática. Se você vai falar positivamente ou negativamente a respeito do tema que foi proposto. Na introdução, eu apresento dois problemas. Tem gente que fala dois argumentos, que eu vou falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Ela é um resumo do que eu vou falar no D1 e no D2. E, na conclusão, eu volto ao texto todo, faço um resumo dele e apresento essa proposta de intervenção. E a gente já sabe que a nota da redação vai até mil pontos. Qual é uma nota que pode ser considerada boa? Depende muito dos cursos. Para mim, uma nota de redação boa, ela tem que ser acima de 800 pontos. Se você quer entrar em uma faculdade federal, ela tem que ser acima. Medicina, menos de 900. Direito, conforme a faculdade que você queira. Engenharia, que são as três áreas. Se a nota não for acima de 900, ou beirando a isso, você não consegue. Os alunos podem escrever o rascunho a lápis? Você não usa lápis hoje, você não usa lápis, só caneta. Você não pode levar borracha, você não pode levar nada. Então, é só a caneta. E a prova, ela não tem um lugar específico para você fazer rascunho. Então, você pode usar tudo o que sobra dela, a capa contra a capa, para você fazer esse rascunho. Nós sabemos que, hoje em dia, muitos alunos, muitas pessoas usam letra de forma. Pode ser usada também na prova do Enem? Sim. A redação pode ser feita em letra de forma. O que importa para a gente é se a letra é legível, não se ela é bonita. Legível. Eu dou conta de ler? Se eu der conta de ler, não importa se a letra é linda ou se ela é feia. O problema é eu dar conta de ler. E me fala uma coisa também, ainda falando sobre as letras de forma. É importante diferenciar letras maiúsculas e minúsculas? Sim. Eu até falo para os meus alunos se colocar até acento. O que não se pode fazer de jeito nenhum na prova do Enem? Na redação do Enem, se você escrever menos de sete linhas, a sua redação é zerada. A fuga ao tema, porque o Enem tem uma peneira muito... a redação do Enem tem uma peneira muito grande. A temática é grande, mas ela tem umas palavrinhas que antecedem essa temática, como, por exemplo, importância, desafio. Então, eu tenho que ficar focar nisso. Porque se eu não trabalhar as palavrinhas-chave do Enem, por exemplo, os desafios da gordofobia na sociedade brasileira. Então, a palavra desafio, a palavra gordofobia e sociedade brasileira tem que ser trabalhada. Então, eu tenho que ficar de olho na palavra-chave, para eu não ter fuga de tema, senão eu posso dar fuga de tema. E já que você tem tanta experiência, você poderia arriscar alguns temas para a prova desse ano? Pessoal, é difícil arriscar um tema, porque houve muita mudança e o formato mudou totalmente. Hoje, a gente tem uma peneira muito grande, então o tema é filtrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado justamente por isso. O tema, às vezes, é amplo. Eu falo para os meninos assim, dá para você escrever um livro com essa proposta. Então, toma muito cuidado por causa das palavrinhas. Eu coloquei aqui uns temas que eu acho, porque um só é impossível. Eu coloquei educação ambiental e economia verde, por causa do crescente desmatamento e a não adequação dos lixões e da reciclagem no nosso país. O ensino de educação financeira, nas escolas públicas, porque hoje nós temos mais de 75% dos brasileiros endividados. E segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, setembro chegou a 79,3% de famílias endividadas no Brasil. Então, é um tema que tem que ser trabalhado. A gente trabalha muito em sala de aula isso. Aí os ministros falam, não, mas por que não trabalhou isso com a gente? Então, é muito importante trabalhar a educação financeira. A importância da agricultura familiar, porque a gente fala muito no agronegócio, mas quem vai alimentar a boca desses 8 bilhões que vai entrar aí que está na porta? Então, a agricultura familiar é muito importante para o meio ambiente e para a sociedade brasileira, porque nós precisamos nos abastecer de alimentos e não o mundo. O fortalecimento da cultura nacional, nós valorizamos muito o que é de fora, que eu até falei na semana passada do Complexo de Viralata, e não o que é nosso. O desafio para a formação de leitores no país, que é muito sério. Nós temos poucas bibliotecas e o preço de livro, de jornal, de revista é muito caro, apesar que a gente tem muita informação. O problema é o filtro dessa informação. Como incentivar a mobilidade ativa, não urbana? Como eu trabalhar o meu próprio corpo em favor do meio ambiente? Então, o uso de bicicletas, o uso de skate, de patins dentro da cidade. Aí vai trabalhar as calçadas, que têm que ser bem elaboradas. O espaço para o ciclista, as ciclovias, o espaço para o cidadão andar, porque passeio não é lugar de bicicleta. Então, a mobilidade ativa, não a mobilidade urbana. Você não vai fugir do tema se você falar de mobilidade urbana, mas a mobilidade ativa é eu usar o meu próprio corpo em benefício do meio ambiente. Os caminhos para combater a falta de professores no futuro do país, porque não tem pessoas dispostas a tornar educador, devido à falta de estrutura das escolas, a violência nas escolas, os baixos salários e a desvalorização da ciência e da educação. E o desafio é o combate à gordofobia na sociedade brasileira, porque hoje nós temos mais de 50% da sociedade brasileira gorda. Então, fala-se muito, há muita gente que é contra gordofobia, você ter a fobia de pessoas gordas, mas não é feito nada para isso. Quando você presta atenção, o ônibus continua com a poltrona do mesmo tamanho, o avião continua com as poltronas do mesmo tamanho, as lojas vendem roupas cada vez menores, o padrão nosso tem que ser reelaborado. O brasileiro tem um corpo, o americano tem outro. Então, o padrão tem que ser refeito. E realmente a sociedade não se adaptou ao diferente. Quando você fala de gordofobia e de qualquer tipo de preconceito que acontece, então nós não somos habituados ao diferente. não houve realmente uma inclusão como deveria ter acontecido, do que foge do padrão. Há uma banalização da beleza feminina, e a gente tem que desmistificar o patriarcado. Tentar, porque mais de 80%, eu disse que mais de 50%, né? Mais de 80% dos obesos já sofreram gordofobia. Segundo o relatório que eu li, isso varia de lugar para lugar. Tem lugar que fala que mais de 97% já sofreu gordofobia. E nós temos no país de mais ou menos 216 milhões de brasileiros, 196 milhões de brasileiros são obesos. Então, tem que ser feito alguma coisa para mudar esse pensamento. Essas são as minhas apostas. Pessoal, esse foi o nosso programa Mulheres desse sábado. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, pela audiência também. A gente agradece demais. Dersi, muito obrigada por você ter topado vir aqui, passar esse tempinho com a gente, né? A gente sabe que a vida de professora é muito corrida, ainda mais nas vésperas de uma prova tão importante como a do Enem. Eu gostaria de te agradecer muito. Meninos, meninas, confiem no que vocês têm, no taco de vocês, tá? Vocês têm muito potencial. Corra atrás dos seus sonhos, não deixe ninguém desfazer dos sonhos de vocês, tá? Que, se não for agora, você tem tempo para fazer isso. Vocês são novos. Idade, a gente tem gente com 80 anos aí entrando na faculdade, vocês têm apenas 17, tem gente que tem 17, tem gente que tem 18 anos. Então, corra atrás daquilo que você acredita que é bom para você. Não desista jamais dos seus sonhos. E boa sorte, tá? Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Lembrando que sábado que vem nós estamos de volta com mais programa Mulheres para vocês.